Esse aqui é o Teatro Alberto Maranhão. É um teatro que é das antigas já. Estou pegando aqui alguns ângulos. O pessoal me autorizaram eu filmar. E esse teatro é o chamado Teatro Alberto Maranhão. Ele passou quase 10 anos sem espetáculo. É um dos relíquios aqui do Rio Grande do Norte. De Natal no Rio Grande do Norte. E como eu sou amante da natureza, dessas coisas lindas. Eu gosto de filmar. Eu gosto de botar na fita. Essas coisas bonitas. Bem ali funciona a estação de transferência ribeira do trem urbano. Ali também foi a Antiga Rodoviária, né? Chamada Rodoviária Velha, certo? Ali funcionou alguns pédios da Juscerne. Isso aqui é a Ribeira. É chamada Antiga Ribeira, certo? Voltando aqui para o Teatro Alberto Maranhão. Bem próximo ali daquele prédio funcionou a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, certo? E eu já peço que você que vai me visualizar vai se inscrever nesse canal. Não esquece não de se inscrever, gente. E de abençoar esse canal, certo? De compartilhar, de mandar para algum grupo de trabalho, algum grupo social que você conhece. Isso aqui é a imagem do Teatro Alberto Maranhão aqui. Em Natal no Rio Grande do Norte. Eu sei que tem gente que vai visualizar esse vídeo em muitos cantos. Rio de Janeiro, São Paulo, né? Já tem gente na Itália também me visualizando, certo? Já tem gente também na África também visualizando o que eu sei, certo? Manda para o teu colega, para o teu amigo. E não esquece de abençoar, de chegar junto, participar e abençoar esse canal. Se você quiser ajudar, entra em contato com a minha produção, eu ficarei grato, certo? Você vai ficar com a imagem agora no ângulo mais legal, né? Esse teatro, ele teve fechado durante 10 anos, conforme o meu amigo falou. Depois abriu em setembro. E setembro, depois de setembro, passou alguns dias abertos. E agora, segunda-feira, próxima, dia 24. Né, amigo? Dia 24, né? Dia 24, né? Segunda-feira, próxima, hoje é 22, é 24. Ele vai estar aberto para o público, para você vir curtir. Eu vou marcar um dia para vir curtir aqui, um espetáculo aqui, porque eu gosto da cultura, né? E esse teatro, ele tem o apoio, né? Ele tem o patrocínio do governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Certo? E da Fundação José Augusto, que leva o meu nome, certo? Você vai ficar com um ângulo muito bonito. E que Deus te abençoe, gente. E não esquece de compartilhar. Não esquece de se inscrever. Eu já agradeço o grupo de segurança aqui do teatro, que me autorizou e me acolheu com carinho. Inclusive, um dos personagens aqui da segurança, ele se inscreveu no meu canal, né? Eu agradeço. Um rapaz muito bonito mesmo, igual a mim, bonito igual a mim. Eu não vou filmar ele, porque eu gosto de preservar a imagem, né, mãe? Preservar a imagem das pessoas, né? Eu não posso filmar sem a devida autorização, né? Esse teatro, ele tem o apoio também do Ministério da Cultura, da Fundação José Augusto, né? Do governo do estado, certo? E também da iniciativa privada também, né? Fica com Deus. Não esquece de abençoar esse canal, certo? E que Deus te abençoe.